Gravando. São Paulo, dia 16 de março de 2022. Vai, Leunga Baú. Vai. A gente vai filmar uma sequência aqui e essa vai ser a sequência. Blend slide front, fake nose grind na transição. Um switch olho de back descendo o degrau e dando um flipinho na escada aqui. Como o blend slide de front está escorregando muito, primeiro a gente vai começar com um percurso de reconhecimento. O Fábio gosta disso. Ele vai fazer uma linha, ele gosta de antes fazer uma linha mais simples, com o mesmo caminho, só para testar. Quando vê, ele já está com o corpo quente e vai ir tudo redondo. Tem slide, reverse saindo em cima e olho de back switch descendo e flip pulando a escada para a gente ver o percurso. Eu vou fazer um caminhão. Eu vou fazer um caminhão. Caiu o pé no T e escorregou. É esse aqui é muito pequenininho. Esse tamanho de shape que você usa. Esse aqui é 8,25. Mas hoje para a sessãozinha com escada junto é melhor 8,30. Alfa e ômega Olha a bosta, olha a bosta Tá aí em cima da bosta? Quase, sai daí Quase Nas costas Isso não dá sorte, você sabe Dá, é dinheiro Caramba Esqueceu de falar do detalhe Que tinha uma bosta hoje no meio do vale Adorei isso Você viu que ele descolou Eu joguei ele, ele desapareceu do meu pé Eu falei Ele apareceu no meu pé Como uma mágica Mas a linha mesmo que a gente quer fazer aqui no Anhangabaú hoje é Blind slide front, fake nose grind Sai no degrau de cima Que é o mais difícil Dá o olhinho de back Descendo do degrau Meio embalo e o flip na escada É isso que a gente quer filmar De prima valendo mate De prima valendo mate Entrando agora Já que a gente reconheceu o percurso A manobra mais difícil é o blind slide de front Fake nose grind Vamos lá Vai, 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 vai Caramba Tem que puxar o ar Soltar o mais longo possível Que aí você volta Aí eu faço mudra de cura Que vai pra Elisa Imagina eu lá curando e o planeta curando Pra isso que eu uso a minha força no skate Pro planeta Quero dar uma descendo ali agora Dar uma no lugar mais fácil Voltando no chão, vai Se eu conseguir sair andando E você conseguir pegar o seu skate Aí a gente vai até a escada Tá? Olha como que é São Paulo Olha como que tá o céu Já acumulou um monte de nuvem Cheia, ó Vamos tentar mais um pouquinho Que se marcar hoje Vai continuar igual os últimos dias Com chuva São Paulo Nunca ninguém sabe o que vai acontecer Vai, vamos conseguir essa daí Conseguimos já Vai dar certo Vai dar certo A experiência fala Puta, esse foi o melhor, mano Puta, podia ter vindo esse clipe Mas futa, o lens slide foi lindo Foi, foi perfeito As costas, tá imundo Tá limpinha Porra Era esse, Léo Eu vi que eu perdi lá no meio Puta, que bosta Provocadares e tudo Mas vai É assim mesmo Skateboard E aí, dragão Fazão cumprida Flip foi aquele flip, né Porque é bastante alta essa escada aí É bastante impacto Valeu, galera É isso aí Tchau Obrigado.